Vamos começar com aquela de sempre? A de sempre. Tem uma prúnica tradicional, sempre o Abernáutico faz, porque é a única que ele lembra de fazer. O resto é no improviso. Exatamente. André, como começou o seu envolvimento com o Botafogo? Eu sou nascido na Vila Tibério, na rua Castro Alves, ao lado da Antártica. Depois me mudei e me criei ao lado da Antártica, na Joaquim Nabuco. E a minha influência de criança, eu morei do lado dos Parpinelli, dos Mulim, ali na rua Gonçalves Dias. E ali respirava Botafogo. Antigamente futebol era só de quarta-feira, oito horas, e domingo, quatro da tarde. Não existia outro horário de futebol. Sábado, terça, seis da tarde, onze da manhã. E como me criei ali, existia bem perto da minha casa três bares. Meu pai frequentava os três bares, que era o bar do Tio Camaroto, o bar do Meio e o bar Botafogo. A Vila Tibério era um reduto só de botafoguense mesmo. Era raro você ter um comercialino. E muito menos pessoas apaixonadas pelo São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Depois que a televisão e as mídias foram crescendo, que essas torcidas aumentaram. Mas naquela época, se eu estou falando dos anos 80, a gente tinha muito botafoguense. A minha infância foi com botafoguenses. E na praça, perto da sede, ali na praça da igreja, tem um ponto de táxi, ali tinha o lídio português. E os dragões, para quem não conhece a gloriosa história dos dragões, começou, inclusive, o falecido, e que eu tive a honra de ter sido amigo, João do Posto, tinha o posto de gasolina ali na esquina da sede, de frente ao Bradesco. E dali saiam os dragões. Não era do meu tempo os dragões. Mas ali, o alemão pop dos dragões, as pessoas todas saíam quase que em carreata para os jogos do Botafogo, já no estado de Santa Cruz. Então a minha influência de botafoguense é essa. Ou seja, desde os sete anos de idade, eu vou no estádio. A primeira vez que eu fui no estádio, é algo que depois eu pude repetir, quando eu fui gerente do CT do Botafogo, que eu fiz um programa que se chama Botafogo para Todos. O Elton Pimenta, radialista, jornalista, ele fazia um programa que levava alunos de escola pública para o estado de Santa Cruz. Em 1987, eu estudava no Cian Junqueira, também na Vila Tibéria. Tudo é Vila Tibéria na minha vida, até hoje. E eu fui a uma das classes contempladas para assistir um jogo. O jogo foi Corinthians e Botafogo, um a um. O gol do Corinthians foi do Birubiro, e o gol do Botafogo foi aquele gol do Raí, que é de calcanhar, que é sempre repetido pela imprensa, tem no YouTube. Foi um a um o jogo. A partir daquele dia, eu tinha sete anos, eu tenho 43, até hoje eu nunca mais deixei o estado de Santa Cruz. Então essa é a minha influência, é a influência da Vila Tibéria. Eu tenho orgulho, e sem demérito a qualquer um outro, ou que veio morar em Ribeirão, ou nasceu em outro bairro, o nosso RG, se você virar atrás, ele traz lá livro, folha, que é a questão do registro civil, e o bairro de onde é o cartório em que você foi registrado. Nem todo bairro tem cartório. Então em Ribeirão Preto, muitos têm lá registrado no centro, muitos registrados no Campos Elíseos, e lá no meu RG tem Vila Tibéria atrás. Então o meu botafoguismo vem da minha própria origem. Eu achei interessante a questão do começo de um envolvimento já contorcido pela proximidade com os dragões. Teve relação com essa paixão por organizada ou não? Com oito para nove anos de idade, já não existiam os dragões. Os dragões ocorreram num período glorioso do Botafogo, mas muito curto. O dragões é um fenômeno. O Botafogo numa fase estupenda, não só quando ganhou o primeiro turno em 77, mas pelas campanhas que fez no Brasileiro. Se eu errar vai ser por pouco, mas quando o Guarani foi campeão brasileiro em 78, não era o Brasileirão de 20 clubes, eram 97 clubes, 98 clubes. E o Botafogo foi 13º ou 11º. E os dragões nessa época, quer dizer, foi uma história muito marcante de uma torcida organizada do Botafogo, e numa época que tinha financiadores, como o senhor Mauro Saki, que era muito rico, e que levou uma caravana monstruosa para o Morumbi. Também tem uma caravana que se fala de Uberaba, porque mais do que conhecer a história, eu valorizo a história dos meus antepassados. E eu com oito, nove anos, ganhei do Alemão Pop, que é o José Carlos Popoli, que já é falecido, eu ganhei uma bandeira dos dragões, que está, imagino que esteja, espero que esteja até hoje, na prateleira da Fiel Força Tricolor. Eu levei essa bandeira para a Fiel Força Tricolor em 94, e nunca retirei de lá. Aliás, na Fiel Força Tricolor, eu fiz algumas coisas, e quando saí da presidência, não levei nenhuma sacolinha de supermercado. Tudo que foi construído, ali está. Então, essa influência com a Torcida Organizada, porque ali era o que sobrou da veia, porque teve a escola de samba do Botafogo também, com o Vaí, que fazia parte. Então, eu vivi tudo isso na Vila Tibério. Então, eu carrego isso com muito orgulho, e se tem alguma coisa que eu posso lamentar na minha vida, é não ter nascido nos anos 70. Então, eu vou falar com a Torcida Organizada,